Abra sua mente e entregue-se sem reservas ao Senhor nesta noite Você que não veio cumprir uma tabela, uma agenda, você veio aqui para adorar ao Senhor Se você quer realmente ser focado pelas praças, pela vontade de Deus Para purificar a sua alma, para purificar a sua vida É preciso você rasgar o seu coração, mostrar-se diante de Deus Faça isso nesta noite com liberalidade Feche os seus olhos, você não precisa esperar para eu iniciar a oração Você pode começar a adorar a Deus Você já está sentindo a presença desse Deus glorioso aqui neste campo, neste campo Porque quem está sentindo essa presença, já começa a glorificar, a falar em outras línguas Se você é batizado do Espírito Santo Para dar lugar ao Espírito do Senhor nesta noite Quem sabe o Senhor vai sacudir você que está uma lenda, que você vai profetizar Que você vai ser batizado com o seu sangue glorioso Espírito Deus vai revelar você mistérios profundos, aleluia, para exortar, para consolar, para confortar a igreja do Senhor Você agora tem o privilégio de estar no santo dos santos Toque agora no altar, aleluia, aleluia, aleluia Nós te bendizemos nesta noite Nós te adoramos nesta noite Porque o Senhor é bom, porque o Senhor é Deus maravilhoso Porque o Senhor é um Deus justo, porque o Senhor é um Deus fiel Glória, 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 no nome de Jesus Venha abençoar cada um dos seus servos e servas Venha abençoar cada jovem, cada adolescente, cada irmão e irmã Ó Pai amado, aos irmãos que estão ali do lado de fora Aos irmãos porteiros, ó Pai a todos os recepcionistas Venha tocar com a sua glória Venha tocar com o seu poder Enquanto a sua palavra é ministrada Enquanto os louvores são entoados para o louvor da sua glória Se for ventura, há alguém aqui enfermo da alma Enquanto fisicamente O Senhor vem curar a porta Para o louvor da sua glória Para a glória do seu santo nome Em nome de Jesus, por aquilo que não provém de ti Nós repreendemos agora Na autoridade do nome do Senhor Jesus Ó Pai todo o Espírito que não agrada ao Senhor Ó Pai vem repreender agora No poder do nome do Senhor Jesus Estão no santo dos santos Para adorá-lo Para bendizê-lo Para honrá-lo Ó Deus, manifesta a sua glória aqui nesta noite Manifesta o seu poder aqui nesta noite Batiza com o teu Espírito Santo Revolva e restaura Para cantar o bom da sua glória Nós oramos em nome de Jesus Em nome de Jesus Aleluia Portal dos Silas Portal dos Silas